Cuide com carinho daquele que cuidou de você. Um filho levou seu pai a um restaurante para desfrutar de um delicioso jantar. Aquele pai estava bastante velho e também um pouco fraco. Então, enquanto comia um pouco de comida de vez em quando, caía sobre a sua calça e também a sua camisa. Todos os outros convidados daquele restaurante assistiam àquela cena com certo incômodo. Como se, para eles, aquele fosse um local inadequado para estar aquele idoso. Mas o jovem permaneceu totalmente calmo. Uma vez que ambos então terminaram de comer, o filho, sem demonstrar estar envergonhado, ajudou seu pai com absoluta confiança e depois o levou ao banheiro. Lá, limpou os restos do seu rosto engordurado, assim como também os alimentos e manchas de suas roupas. Amorosamente, penteou-lhe os cabelos grisalhos e, finalmente, assentou seus óculos. Ao sair do banheiro, um profundo silêncio reinava em todo aquele restaurante. Ninguém conseguia entender como ele poderia ter passado por aquelas cenas de constrangimento e tão naturalmente. Aquele rapaz estava pronto para pagar a conta, mas, antes de sair, um homem, também já de idade, surgiu entre os convidados e, então, perguntou a ele. Você não acha que deixou alguma coisa aqui? E o jovem, então, respondeu intrigado. Não, eu não deixei nada, senhor. E, em seguida, aquele idoso sorrindo e olhando para ele, então respondeu. Sim, filho, você deixou algo e muito importante aqui. Deixou uma grande lição para cada criança e também a esperança para todos os pais aqui presentes. Muito obrigado. Uma das maiores honras é cuidar daqueles que cuidaram de nós. É um mecanismo natural da vida. Os mais fortes amparando os mais fracos e, dependendo da época da existência, estamos sempre numa ou noutra posição. Lembre-se, uma sociedade que não fornece boas condições de vida para os seus velhos não pode se dizer civilizada. Pense nisso. Olhe para os idosos de sua família ainda hoje com ternura, paciência, gratidão e muita admiração. Olhe para os idosos de sua família ainda hoje com ternura, paciência, gratidão e muita gente 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 hoje com t